FMPCast. Conteúdos exclusivos desenvolvidos por professores e acadêmicos da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Olá, esse é o FMPCast, o podcast da FMP. Eu sou Fernanda Nunes Barbosa, professora de Direito Civil, especialmente do tema da disciplina da responsabilidade civil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade civil e as fraudes cometidas por meio de aplicativos de conversa de telefone e eventual responsabilidade também das operadoras de telefonia móvel. A gente vai falar desse tema numa perspectiva do chamado capitalismo de vigilância. É essa era que a gente vive contemporaneamente em que todos os nossos dados estão nas redes sociais. E as grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, utilizam os nossos dados de uma maneira um tanto, às vezes, irresponsável. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É possível responsabilizar os aplicativos de troca de mensagens, em especial o WhatsApp, que é o aplicativo mais utilizado no Brasil, e eventualmente as operadoras de telefonia móvel? Vamos ver como é que a jurisprudência tem tratado um pouco esse tema. A gente vai falar um pouquinho sobre o Código de Defesa do Consumidor, já que é essa legislação no nosso país que protege o consumidor, né? E que somos todos nós que usamos essas plataformas. Mas eu queria, antes de tudo, começar com uma decisão bem recente do nosso Superior Tribunal de Justiça, que foi publicada agora, no mês de agosto, no finalzinho, uma decisão da ministra Nancy Andrigue, agora de 24 de agosto, e que não trata exatamente de fraudes cometidas por meio, né? Ou instrumentalizadas por esses aplicativos. Este caso é o Recurso Especial 1.903.273 do Paraná, e ele, na verdade, trata da responsabilidade de integrante de grupo de WhatsApp por publicização, ou por publicizar mensagens trocadas dentro do grupo. Quer dizer, algo que todos nós, em algum momento, talvez já tenhamos feito. Nesse caso, o STJ determinou uma indenização de 5 mil reais a título de danos morais, porque um dos integrantes do grupo, como eu disse, publicizou troca de mensagens. Se vocês me permitem, eu vou ler só um trechinho, muito curto da decisão, porque ele reflete exatamente o que a Corte Superior decidiu. Diz o seguinte, Isto é, restrito aos interlocutores. E aí a decisão segue, né? Não vou cansá-los mais com a leitura, mas em última análise, o STJ diz que essas trocas de mensagens, elas devem se manter no âmbito privado do grupo e daqueles que compartilham esse grupo. Se forem publicizadas, poderão gerar responsabilidade civil. Bom, mas voltando aqui para o nosso tema do podcast de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre responsabilidade no caso das fraudes cometidas. Ou seja, aqueles que usam o aplicativo são as vítimas e os fraudadores são aqueles que maliciosamente ou se fazem passar pelo titular da linha e aí solicitam vantagens econômicas, seja para algum daqueles que ele compartilha, que ele tem entre os seus contatos, ou enfim, algum outro tipo de fraude. Como eu disse, tudo na perspectiva do chamado capitalismo de vigilância. Eu queria começar com algumas premissas. Vão ser sete premissas. A primeira premissa é que a gente está falando aqui de relação de consumo. Portanto, a gente precisa abordar o Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil é tratada sob o nome de acidente de consumo. O acidente de consumo vem previsto nos artigos 12 e 14 do CDC e quando se trata de serviço, é especificamente o artigo 14 que vai nos servir aqui de parâmetro normativo. E lá no artigo 14, a gente tem como fator de atribuição da responsabilidade o chamado defeito. Então, é o defeito na prestação do serviço que vai gerar a responsabilidade civil. E aí eu passo para a nossa segunda premissa, que diz que o acidente de consumo que vem do defeito pode ter por fundamento tanto um defeito intrínseco como um defeito extrínseco. O defeito intrínseco é aquele defeito de concepção. Como é que o produto ou o serviço foi concebido? Como é que ele foi pensado? O defeito extrínseco é um defeito de informação. Terceira premissa, vamos lembrar que no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem o princípio da solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento. Então, a gente pode ter aqui mais de um fornecedor responsável. Diretamente no que toca o nosso tema, a gente vai falar, claro, do aplicativo de mensagens e do Facebook, que é quem detém, que é o proprietário do WhatsApp, e também das operadoras de telefonia móvel. Então, essa responsabilidade pode se alastrar para mais de um agente causador de dano. E a gente ainda vai ver, no final desse podcast, uma decisão super interessante do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ainda fala, né, ou aborda a possibilidade de um terceiro responsável, que é a própria instituição financeira. Mas a gente vai chegar lá. Uma quarta premissa, que é a necessidade de a gente lembrar que, em termos de responsabilidade civil, quando a gente fala de nexo causal, a gente não pode abordar, sob uma perspectiva, da teoria da equivalência dos antecedentes, a chamada condício sine qua non. Então, não é porque os casos de fraudes cometidas por esses aplicativos serem cada vez mais comuns, estarem sendo noticiadas a todo tempo nos veículos de comunicação social, que, por si só, gerará o dever de indenizar. Não é porque algo acontece com frequência, o dano acontece com frequência, que a gente determina a responsabilidade. É necessário, então, que a gente examine o pressuposto do nexo causal na perspectiva da teoria que o nosso código civil adota, que o nosso direito civil adota, que é, pelo menos majoritariamente reconhecida, a teoria da causalidade adequada. Uma quinta premissa é lembrarmos que, no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem como fundamento a chamada teoria da qualidade, que determina que todos os produtos e serviços colocados no mercado tenham uma segurança razoável. Guardem isso, a gente vai precisar falar de segurança. Uma sexta premissa está no artigo 6º do CDC, lá nos Direitos Básicos, em que a gente tem três incisos que merecem destaque. O inciso que trata do direito do consumidor à adequada informação sobre produtos e serviços. Esse é o inciso 2. O inciso 3, que trata do direito à informação do consumidor, também sobre produtos e serviços, uma informação clara, precisa, ostensiva. E o inciso 6º, que trata, e aí eu grifo, do direito do consumidor à efetiva prevenção e reparação de danos. E aqui, o tema da efetiva prevenção de danos vai ser fundamental. E, por fim, uma sétima premissa. É importante que a gente lembre, a todo tempo, que o Brasil é um país que tem 6,6% da sua população que não sabe ler nem escrever. Que são capazes de assinar o nome e de enviar um áudio. No entanto, 29% possui dificuldades em interpretar textos e fazer operações matemáticas simples. E ainda, numa lista de 100 países, o Brasil ocupa a 80ª posição dentre aqueles com alto índice de analfabetismo digital. Então, a gente passa a grande pergunta deste podcast. É possível responsabilizar os aplicativos por fraudes instrumentalizadas por meio deles? Aí, é importante a gente ler. Quando vocês vão lá para os termos de uso do WhatsApp, a gente encontra uma informação importante. Diz assim, abre aspas, quanto à chamada confirmação em duas etapas. Este é um recurso opcional que condiciona, ou perdão, que adiciona uma camada extra de segurança à sua conta de WhatsApp. Ou seja, o que a gente percebe? É possível que esses aplicativos tenham ainda mais segurança do que hoje eles oferecem. Só que hoje, essa é uma opção do consumidor. Ela ainda não é aplicada de forma impositiva pelos aplicativos. Então, será que a gente não poderia sustentar que essa segurança que se exige dos produtos colocados no mercado de consumo não seria perfectibilizada por meio da imposição efetiva dessa dupla verificação? Ou, como diz o próprio aplicativo, da imposição desta camada extra de segurança? Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor determina dever de educar os consumidores, dever de informar os consumidores e dever de prevenir danos. E aí eu entro numa outra questão que é fundamental também. Existem diversas formas de cometimento dessas fraudes. A gente tem pelo menos três que são as mais comuns. A primeira delas é a habilitação de uma linha telefônica titularizada pela vítima em um chip em branco. Essa fraude é o que se conhece por SIM swap. Uma segunda fraude, que também é comum, é o que a gente chama de clonagem. A clonagem do perfil do usuário do aplicativo de WhatsApp mediante a habilitação ou a sua utilização em um outro dispositivo. E uma terceira hipótese de fraude também comum é a falsificação do perfil do usuário do aplicativo com a inclusão de uma fotografia da vítima no perfil do aplicativo vinculado à uma linha telefônica utilizada pelo fraudador. A gente percebe que as duas primeiras hipóteses elas são hipóteses que ganhariam mais segurança se houvesse essa dupla verificação. Ou melhor dito, nos casos em que há essa dupla verificação. Não é que vá acontecer que a gente vá ter uma segurança total e absoluta. Mas, sem dúvida alguma, dificulta o trabalho dos fraudadores. Já a terceira hipótese, ela lida totalmente com a participação da vítima. Ela depende totalmente da participação da vítima. E aí, por isso, a gente não tem como atribuir nenhuma responsabilidade tanto ao aplicativo quanto à operadora de telefonia móvel. Porque lida com algo que a gente chama de engenharia social. Quer dizer, a gente vai ter um conceito muito interessante de engenharia social que diz o seguinte, é um mecanismo que tem como objetivo obter informações sigilosas e importantes através da exploração da confiança das pessoas, principalmente através da enganação. Então, quando as fraudes são cometidas exclusivamente por meio de engenharia social, a melhor maneira ou a única maneira de evitar as fraudes é com educação para o consumo. Não tem como as operadoras e o aplicativo acrescentar uma camada extra de segurança através da concepção do produto de uma maneira distinta. Mas as duas primeiras, sim. Quando a gente fala do SimSwap e quando a gente fala da clonagem de linha telefônica, sim. E aí, eu queria só comentar com vocês três decisões que foram proferidas pelos tribunais estaduais no Brasil nos últimos tempos. Uma delas é de dezembro de 2020, uma decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que responsabilizou a prestadora de serviço de telefonia celular por danos morais pela fraude cometida nessa modalidade do SimSwap. No julgado, constou o seguinte. É possível, segundo amplamente divulgado na empresa nacional, que a empresa de telefonia efetue a transferência da linha para chip de terceiro, seja por engodo ou por concorrência delitiva nominada SimSwap, no qual o golpista obtém um chip de celular com o número da vítima, o que pode ser feito enganando um atendente da operadora ou simplesmente o subornando. Então, vejam, aqui, de alguma maneira, a gente tem um defeito na prestação do serviço, seja porque o funcionário foi enganado, seja porque, de algum modo, o funcionário estava envolvido no cometimento do delito. Então, essa é uma decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que serve para a gente aqui como uma referência para a responsabilização das operadoras de telefonia. Num caso muito similar a esse, agora julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a responsabilidade não foi reconhecida. E por que isso? Porque o consumidor, neste caso concreto, não fez nenhuma demonstração de que ele fora vítima de um golpe. O que diferencia, portanto, do caso anterior é que não houve a demonstração para o magistrado ou para a magistrada da verossimilhança das alegações. Ou seja, da verossimilhança de que o consumidor fora de fato vítima de um golpe perpetrado, seja com envolvimento ou não, da operadora de telefonia móvel. Então, é bom a gente sempre lembrar para nós advogados a importância de observarmos o nosso ônus probatório. No Código de Defesa do Consumidor, este ônus pode ser invertido nos termos do artigo 6º e inciso 8º, quando a gente fala da facilitação dos direitos do consumidor por meio da inversão do ônus da prova. Mas a gente tem lá dois requisitos importantes, que é a verossimilhança das alegações, o que aqui o nosso Tribunal de Justiça não reconheceu, porque não foi feita prova nenhuma, ou a hipossuficiência do consumidor ou consumidora. Neste caso, julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a única coisa que o consumidor fez, ou o seu advogado ou o advogado fez, foi juntar notícias jornalísticas falando da frequência com que essas fraudes são cometidas. Mas isso não é suficiente para a demonstração do nexo causal. Vamos lembrar que eu disse no início que o nexo causal não pode ser estabelecido por meio da teoria da condição sine qua non, não é essa regra que vigora no nosso sistema normativo. Então, vamos lá, é necessário observar uma mínima produção de provas, portanto, indícios de que há nexo de causalidade, lembrando sempre que considerando a possibilidade da engenharia social, que são esse uso da confiança do consumidor por meio de manobras dos fraudadores, a gente também pode ter nos casos concretos reconhecida a chamada culpa concorrente da vítima, que está presente no artigo 945 do nosso Código Civil Brasileiro. Lá no direito do consumidor, a gente tem alguma discussão sobre se é possível aplicar a ideia de culpa concorrente nas relações de consumo, mas majoritariamente a gente pode dizer que sim, que se aplica a ideia de fato concorrente ou culpa concorrente da vítima no direito do consumidor. Bom, a gente tem, eu posso dizer para vocês também um segundo caso interessante que foi julgado agora pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que agora é um caso de clonagem de perfil, aquela segunda hipótese de fraude perpetrada por meio de aplicativos de mensagem. Nesse caso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconheceu a responsabilidade do Facebook, que é o dono do WhatsApp. Então, o Facebook é que estava como réu nessa demanda e que respondeu, portanto, pelos danos morais. Aqui, nesse caso, a consumidora tentou contato com o suporte do aplicativo, ela demonstrou processualmente a sua tentativa de mitigação do dano ocasionado por esse fraudador, mas não obteve retorno positivo e, portanto, foi responsabilizado o aplicativo. E, por fim, um terceiro caso que eu queria comentar com vocês que eu acho super interessante e que se está discutindo um terceiro responsável. Nesse caso, julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a instituição financeira destinatária dos valores solicitados pelo golpista é que está sendo acionada. Também aqui foi um caso de clonagem de perfil do WhatsApp e que a vítima tentou informar, como efetivamente fez, informou a instituição financeira que o seu perfil havia sido clonado no WhatsApp e que havia sido solicitada a transferência de quantias, mas, mesmo assim, a instituição financeira nada fez. No Tribunal de Justiça, na decisão, constou o seguinte trecho, que é de uma circular do Banco Central, a circular 3681, que diz o seguinte, o Banco deve gerenciar os riscos através de mecanismos de monitoramento e de autorização das transações de pagamento, com o objetivo de prevenir fraudes, detectar e bloquear transações suspeitas de forma tempestiva. E foi exatamente isso que o Banco não fez nesse caso. Por isso, vejam, as possibilidades de responsabilização em razão do cometimento de fraudes por meio dos aplicativos de troca de mensagem instantânea, elas são diversas. É necessário examinar as circunstâncias do caso concreto para se poder estabelecer contra quem essa ação deve ser direcionada e quais provas devem ser produzidas pelas vítimas do dano, que podem ser tanto o consumidor dono do perfil verdadeiro, quanto aqueles que foram vítimas da fraude, aqueles que estão ali na lista de contatos do perfil clonado. Lembrando sempre da importância também em termos de responsabilidade civil da ideia de risco criado que nos é trazida pelo artigo 927, parágrafo único do Código Civil que traz a responsabilidade objetiva, a chamada cláusula geral da responsabilidade objetiva pelo risco criado que se soma a ideia de defeito no CDC para fins de responsabilização da necessidade de produção de prova mínima, como eu disse, para que o juiz ou juíza possa inverter o ônus da prova no caso do artigo 6º inciso 8º do CDC para que a gente então tenha ao final uma decisão que seja de fato uma decisão que observe os nossos parâmetros normativos. por hoje era isso e um abraço a todos. Se você gostou do conteúdo compartilhe com seus colegas. Mais informações no site fmp.edu.br ou nas redes sociais da FMP. ou nas redes